Então, nossa Cisa está na tela e nesse vídeo vai ser aquele vídeo pra verificar se ela vai ser trap ou não aqui na minha conta. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nendizira, Zonizira, porque nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui a minha sorte, tá? Lembrando que, cara, eu tô aqui no meu... na minha conta Ásia. A minha conta Ásia é essa vibe aqui, beleza? Temos aqui a minha equipe de fogo, que eu utilizo a Azul, o Ben e também a nossa Lucy. E tem a equipe de Ether, que é composta pela Azul, pela nossa Embi, que não é Ether, mas é o que tem, tá? Então, ficam questionando. E também a nossa Nicole. E com a chegada ali da nossa Cisa, eu devo trazer a minha equipe de físico, junto com a Pipe e também a Nicomata, que tá paradinha aqui. E aí eu vou ter três elementos na minha conta. E uma terceira equipe, não que dá pra utilizar ainda a Cisa, tanto substituir na Embi, que eu devo fazer, talvez, pra colocar aqui na equipe da Azul. E também na número 11, dá pra substituir, talvez, o Ben ou a Lucy, o que eu achar mais interessante ali para a número 11, né? Vamos ver aí, em frente à taxa crítica, que o Ben ali, já que os escudos, pelo que eu fiquei sabendo, é acumulativo. Então, beleza. Já apresentei aqui os meus planos com vocês também. Deixa eu ver aqui, falta 10 Summons. Não, falta 49 Summons, então eu não devo pegar aqui o meu novo classe S. Mas eu tenho aqui muitos Summons, né? Muitos Polichromos nessa conta. Esse aqui vai ser, se vocês perceberam, olha aí, mas que tanto de Polichromos você tem. Até hoje eu peguei só azul, né? Nessa conta. Então, é isso. É só azul que eu peguei nessa conta? É só azul que eu peguei nessa conta. Esse aqui vai ser o segundo limitado da minha conta Ásia. Mas, beleza. Vamos ver aqui. Eu quero que venha Piper. Eu quero que venha aqui também Nicole. Beleza? De Trap. Eu acho que seria os mais interessantes de Lucy. Que não estará aqui, mas eu gostaria de Entra. Eu não faço muita questão. Mas, porque até mesmo Entra, eu acho que eu gostaria de fazer na minha outra conta. Mas, vamos ver. O que aparecer a Grace aqui, eu espero que não apareça. Aparecer no banner limitado. Mas, que aparecer a Grace, quem sabe aí, na outra conta eu upo Entra. Mas, beleza. Vamos lá. Confia. Que vai dar tudo certo. E não vai vir Trap. Pra gente que sempre garantiu os limitados na conta aqui. Que, pelo menos, o ZZZ tá melhor do que o Roncastar Rail. Então, foi. Veio nada, né? Veio o quê? Veio uma Piper. Beleza. É, antes da gente continuar aqui, só deixa eu dar os dashers aqui. Eu gostaria que viesse o motor do... Como é que fala? Olha, do Ceph. Eu dei alguns sumos na minha outra conta do motor do Ceph. E peguei o motor do Ceph. Então, o motor do Ceph, ele já está disponível aqui também. E se pegar umas cópias do Ceph aqui também, não seria de nada mal. Pra quando eu quiser montar uma build de anômala aqui na minha continha também. Então, nada por enquanto. Nós vamos ver ali quantos A. Ó, dois As. Bem interessante. Ó, uma Piper e um Anthem. Ok. Então, vamos agora. Está faltando 24. Então, talvez... A gente já vai entrar no pitch baixo agora, né? A gente vai entrar no sumo 76. E no sumo 76, já tem um pitch elevado. E talvez possa aparecer o meu Classe S agora. Então, confia. Não veio. Não deu musiquinha? Veio. Confia, gente. Confia. Vamos lá. Depois desse S aqui também, eu vou trocar da minha conta pra gente ver. E ficar qual que é o outro S que eu vou ter do banner permanente também. Será que vai vir Rina ou Grace? É o que eu gostaria. Mas vamos ver aqui o que vai ser. Hum. Não. Não. Cadê o suspense? Só o suspense, só o suspense. Não. Ah, o Ben aqui, ele já é M6, né? Então, desagregou. Não. Ai, que suspense. Vamos lá, aparece rápido. Não. Oh, tá bonito, branco. Você é meu Coxy? Já garantimos aí, ó. Então, esse daqui vai continuar ainda pegando personagens limitados. Nessa conta, eu não sei o que eu pretendo pegar. Mas eu acho que eu devo correr atrás ali da nossa... Talvez possa ser meu primeiro anômalo. Aí, como é o nome da moça de cabelo rosa? Esqueci. Mas, vamos ver como que vai ser a sinergia dela ali também. Que essa equipe, essa conta ainda não tem personagens anômalos. Mas a gente já tem a Cisa. Vai ter conteúdo da Cisa aqui. Eu pretendo fazer uma live, talvez hoje à tarde, com a nossa Cisa também. Se eu conseguir upar ela, testando ela nos defesas de Xiu. Então, temos a Cisinha, cara. Se motou, se motou. Ela deve ficar muito ruim, cara. Se motou. Mas é com isso aí que vocês vão ver. Referente à live também. E agora, eu gostaria de compartilhar com vocês também o meu momento da minha outra conta, né? Que é a conta que eu tenho os outros três limitados. E, no caso, eu vou pegar o meu segundo permanente aqui. Eu tenho o Lacaion. É, só tenho o Lacaion na conta. Então, vamos ver se vai vir a Grace ou a Rina aqui. Nessa outra conta, eu peguei duas número 11, mas a Nicomata. Duas número 11. Então, beleza. Vamos lá. O que vai aparecer aqui. Então, só pincelando aqui na minha conta. Essa conta é bem melhorzinha, porque ela tem muitos limitados, né? Três limitados. Ellen, Jane e Ting. Então, vamos ver o que vai aparecer aqui. Eu já mostrei aqui. Só para mostrar aqui também. Eu peguei aqui o motor do Seth, tá? Então, o Seth, ele deve aparecer também. Eu peguei o motor dele. Tá certo? Tá o motorzinho dele aqui. E para vocês terem, assim, a garantia. Nossa, o nome é mentiroso, né? Tem alguns players que acham que eu sou mentiroso, né? Criador de conteúdo no geral. Mas aqui, ó. Tem um histórico, ó. Histórico zerado. Nunca dei sumos e banner de motor. Então, tem aqui 32 e falta, no caso, aqui. Ah, não. Tá bem longe. É, vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Eu pensei que eu já estava próximo do pitch, né? Não, eu estou longe do pitch. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. É, não apareceu nada. Apareceu um motorzinho ali. Ah, achei que eu estava próximo do pitch. Nossa, isso aqui vai demorar para caramba, cara. Vai demorar para caramba. Ó, veio. Ah, é. Eu peguei motor nessa conta. Peguei o motor da Nikomata. Esse motor que é o motor do Lacaio? Assistente. Que assistente? É da Rina? É a Rina, a única classe S, né? Pô, então peguei mais um motor aí. Deixa eu ver o que ele faz. Quando ele está em campo, a recuperação de energia do portador aumenta em 6. Aumenta. E o inimigo atingido pelo portador passa a sofrer 10% a mais de dano. Durante esse período, o efeito aumenta em 17%. Então, o máximo de 10%. A reativação do efeito atualiza durante a ação, mas não o efeito aumenta o dano. É. Eu preferi a Rina, né? Mas, enfim, veio, né? Pelo menos veio alguma coisa. Vamos dar mais 10 sumos aqui. Veio em pitch baixo, né? Eu nem tinha ouvido a música, cara. Ó, um novo motor aqui também, ó. Top, motor de defensor. É, veio aí um novo motor. Eu não sei em quem que eu vou usar esse motor, porque aqui de suporte eu tenho a Sokaku. Talvez eu use na Sokaku. Estava até começando a upar o motor dela, porque o da Lucy é bacana pra Lucy. O da Sokaku eu não uso muito a técnica especial dela. Isso aí é o problema. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui com esse motor. Mas, talvez eu, com certeza eu devo parar ele da taxa de perfuração e ataque básico. É, ele combina com a Lucy, porque a Lucy tem que ocupar ataque básico, né? Vou avaliar. É, mas eu acho que eu devo colocar esse motor aqui na Lucy. E aí? Motor da Rina. Vocês acham que vale a pena usar em outros personagens também? Porque eu não parei pra pensar nisso agora. Eu lembro que eu já fiz review desses personagens já tem uns dois meses e já esqueci agora das reviews dele. Eu tenho que refletir sobre. Mas isso aí, então, foi minha trajetória de pegar os personagens aí e os S das minhas duas contas. Pelo menos, veio aí um S extra aqui nessa conta. Mas como é que tá aí? É, vocês pegaram a Sisa ou não? Inclusive, eu vou deixar lá na aba Comunidade do canal. É uma enquete pra verificar se os jogadores estão pegando a Sisa ou não, né? Se vocês quiserem ver o resultado e participar da enquete deixando seu resultado lá também, dá uma colada lá na aba Comunidade do canal pra vocês conferirem o resultado e participar também. Outra coisa é não esquecer de deixar aquele moral, né? Com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Se quiser participar do grupo do Zap, link na descrição de ZZZ também. E se for comprar alguma coisa na Rei dos Coins, né? Que achar aqui no ZZZ ou algum outro jogo que utiliza a Rei dos Coins e na Amazon, link na descrição também pra dar aquela força pro canal. Então, por enquanto, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Ou live, hein? Ou live. Talvez vai rolar live hoje se eu conseguir deixar ali a minha Sisa pelo menos jogável, né? Vamos ver o que que eu tenho aqui pra farmar ela hoje.